O Evangelho de hoje nos fala sobre a cura do cego Nós sabemos que Jesus realizou inúmeros milagres Mas o que tem de mais extraordinário nesse milagre Não é a capacidade de Jesus devolver a vista a esse cego Jesus faz uma pergunta no mínimo curiosa Jesus perguntou a ele, o que você deseja? É claro que uma pessoa que está cega, é claro que uma pessoa que está enferma Deseja a recuperação da saúde Mas se essa pergunta é tão óbvia, por que Jesus a fez? Jesus perguntou porque ele sabe o que nós desejamos Ele sabe o que é melhor para cada um de nós Ele sabe o que vai nos fazer feliz Mas Deus respeita a nossa liberdade Em outras palavras, Deus nos quer fazer felizes Mas se você não quer ser feliz, Deus respeita a sua liberdade A nossa felicidade, a nossa vida, ela é construída através de escolhas E ser feliz é escolher aquilo que é certo Eu penso que um dos maiores desafios da nossa vida É aprendermos a fazermos um bom discernimento na nossa vida cotidiana Discernir significa escolher aquilo que é certo Para discernirmos, precisamos ter valores Independente se você é católico, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez Quais são os seus valores? O que você não abre mão? A partir dos seus valores, você conseguirá fazer um bom discernimento Algumas pessoas dizem Padre, eu preciso descobrir a vontade de Deus A vontade de Deus é a nossa santificação e a nossa felicidade As outras coisas são opções pessoais Reze, conheça os ensinamentos da igreja E não escolha aquilo que é mais fácil Escolha aquilo que é certo E você será feliz E será um grande seguidor de Jesus Cristo Que Deus lhe abençoe Tenha uma semana maravilhosa